Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, tudo belezinha, tudo na paz, Urban Hosting com o vídeo. Urban o que? Urban Hosting. Prado vs WLBXD. 3, 2, 1, tempo, segunda temporada. Beleza, já deixa teu like e vamos pro vídeo. Opa, opa, olha os caras aí, ó, licença aqui. Salve, salve minha rapaziada, você já sabe esse aqui. Ele tem uma certa aparência, eu acho. Temos aqui do lado direito o Prado, do lado esquerdo temos o EWL, os meninos, você já sabe. Tamo aqui com ele. Ser regata não vale a pena, difícil. Mas é o nosso queridíssimo DJ Dunda, vamos lançar as regatas. MC, vocês já tiraram o parâmetro pra gente ver quem começa? Tá começando todas, né? Todos os vídeos da temporada. É, então é. Ele ganha, ele escolhe, né? Vambora, DJ Dunda, você já sabe. Rapaziada aí, ó, vamos curtindo, vamos daquele jeito. Um bepão de qualidade, hard mode, hein? Sem saque, ó. Isso aí, ó. É isso aí. WL, você começa, né? Em 3, 2, 1, tempo! Então começo, deixa que eu chego com a minha sagacidade. Por matar esse cavaço hoje é minha prioridade. Não entendeu como que eu faço? Pois eu não sou ar, não falo que eu vou te matar e nem tô fazendo um sarcais. Então cê sabe como que eu tô pronto pro conflito. Pois contra o WL esse gordinho tá aflito. Você não entendeu até porque eu sou inteligente. Jogando igual Mini S e a chave da tua mente. Então, sabe como que eu rimo quando eu acordo? O acordo que eu faço é que você não entre em bordo. Até porque cê sabe que eu te furo igual cacto. Faço pacto, no palco eu tô intacto. Faço meu freestyle como se fosse guerrilha brasileira. Brincadeira, pois eu tenho artilharia. Você não entendeu até porque tem persistência. Se o assunto for rima, abandonou-se experiência. Então, faço meu freestyle, sabe que é no trono. Só que de ocorrido, palavra não tem abandono. Você não entendeu ao proceder. Mas se por acaso tiver o abandono, o rap vai acolher. Faço freestyle porque eu tenho a minha majestade. Isso não é segredo, rimo pela extremidade. Você não entendeu até porque eu sou supremo. Dominei a extremidade, rimando de um modo extremo. Yeah! É aquele jeito aí. Pra dar uma gostar, ouviu? Então cê tem 60 segundos. No hard mode. Pede do DJ Tunda. Tudo isso em 1, 3, 2, 1. Tempo! Deixa pra quem sabe, sem suporte. Sou a norte do mapa. A sociedade já tá morta. Então lê lá na clapa. Que a queda da bastilha foi o começo de tudo. Tô pela minha família. Não tô por conteúdo de Instagram. Tô de chapéu, nem de touca, nem de boné. Tô aqui, minha vida é louca. Eu quero fazer o vento mesmo, deixar no meu bolso. Fazer todos que ronca, virar o meu almoço. A sua viagem foi mal paga. Fazer o quê? Vão ter que pagar outra pra sua casa. A minha pronúncia tá delicada. Mas é diferente das minhas palavras batendo na sua cara. Fator surpresa. São os fatores sobre a mesa. Não muda a ordem cronológica. Equivalente à presa. Então por isso que a sua pressa é determinante quando eu boto minhas cartas na mesa. O aspecto tá feio. Eu vi que cê pisou no freio. Porque eu sou uma barreira bem no meio da sua corrida. E você já perdeu sua vida. A minha influência é te matar com inseticida. E beber vários fazer é igual. Depois de eu fazer. Não sei o que é vastidão. Logo eu vou aprender. Eu sei que eu sou vasto igual o mundão inteiro. E você tá pastando, parecendo com carneiro. Olha! Dá aquele jeitaz, Pradão. Você terminou, meu parceiro WL. Você tem seis perguntas pra fazer pro Prado agora. Porque chegamos ao queridíssimo Kickback. E aí, DJ Dunda? Solta aquele. Aquele verdadeiro. De qualidade. Aquele que só você tem. Aquele beat. Olha as cornetas, hein? Tontoma. Tontoma. Um pepão de qualidade. E aí, WL. Você sabe. São seis perguntas pro Prado te responder agora, hein? Gosto muito do DJ Dunda. Ele é muito do Bum Bum Bum. Você é louco só Bum Bum Bum? Gosto muito, gosto muito. É, em três, dois, um. Seu bom! E não fala pro W sua definição de batalha. Minha definição, um ganha e outro falha. Um vence e outro perde. Um bate e o outro apanha. E desse estado, o WL nunca ganha. E desses dois, e aí? Me fala qual que você é. Ah, eu sou aquele que você fica no pé. Tentando pegar, mas não consegue. E é por isso que essa corrida eu sou um gênio tipo Heisenberg. Mas se eu tô no teu pé, o dia eu vou tá na tua cabeça? Não. Um dia você vai tá na minha mesa. A minha janta, a sobremesa. Certeza que esse dia tu reconhece suas fraquezas. Mas, espera. Se eu vou tá na mesa, o dia eu vou tá no trono? Não sei, mano. Porque o trono já tem um dono. E quando acontecer, é o filho dele que pega. Não adianta mudar o mundo. Ele já ditou as regras. Então, por essa regra, cê confia na monarquia. Eu sou quebra nas regras, porque eu sou a periferia. Não tá entendendo? Escuta meu papo de cria. Eu te mato e divido sua mente. É micro-sefalia. Se você é da periferia, será que eu posso ser também? Não sei. Aí quem diz é você, né, meu bem? Não sei se você nasceu perto do gueto. Ou se lá, você é só uma cópia falsa do Barreto. Então, Kid, sou eu. Então, você não pode me... Era a minha vez. Três. Tudo isso, né? Pera aí. Três. Três, dois, um. Tá afobado, tá nervoso, tá orgulhoso ou tá com febre? Na verdade, eu faço verso, cê perde pro WL. Você não entendeu, eu faço free, nem afobado, nem nervoso. Eu tô muito orgulhoso de tá aqui. Então, o que que faltou pra cê contar as suas seis perguntas? É porque eu fiz a minha rima e dei um chute na sua bunda. Você não entendeu, é que eu faço de improvisação. Eu faço rap com TDAH e ar-b-se-perco a atenção. Então, começou a rima, acabou a matemática. Deixa a combo que eu te faço, caiu numa matemática. Se eu faço meu freestyle, verso, não deixo pra depois. Você quer uma matemática, hoje eu te divido em dois. Três, quatro, cinco, seis, quantos cê consegue? Eu faço meu freestyle, divido até em sete. Até porque cê sabe que eu encaixo nesse beat. Pelo seu tamanho dá pra dividir até em vinte. Então, se dividir pra todo, cê acha que cê dá conta? Até porque cê sabe que seu freestyle só desaponta. Você não entendeu, até porque aqui eu sou arrogante. Você pode até ser muito, mas contra mim ainda não é o bastante. Última. E aí, ganhou ou perdeu? Aí, meu mano, sabe o problema não é meu e teu. Até porque cê sabe que pra mim é hilário. Quem vai definir isso? Nem eu, nem tu, nem os luzes. E os cara no comentário. Tem que ter alguma coisa assim. É muito bom, gente. Adorei. Tem que ter alguma coisinha, alguma piadinha, alguma brincadeira. Mas é assim que fica legal, assim que gera entretenimento. Agora eu me fiz. Tirem para o ímpar, porque as luzes mudam. E quando as luzes mudam, vocês já sabem. É o sangue. Daquele jeito, o Prado começa, bate e volta. Oito, oito, depois mais três batidas de quatro. Rimas, versos e afins. DJ Dunda, você solta aquele lá. Você solta aquele lá. Oh, oh, trepisão de qualidade, hein? E aí? Pra não cê começa, cê já sabe. Deixar virar mais uma daquele jeitão do beat do DJ Duda. É o sangue. Em três, dois, um. Tempo! Agora é o momento do sangue. O momento que eu mato o WL. Que você sente a bala saindo do pente, entrando na sua pele. Tá entendendo que agora você perde o Prado? Já te cala igual fogão de oito bocas. É oito rimas, oito chances. Oito mentes, você perde em todas. E é por isso que cê perde seu tempo. Porque seu raciocinou o talento. Eu vi que você não tem talento. E te falta um discernimento. Não tá embasado no argumento. Você perde nesse cem por cento. Quanto tempo que cê morreu pra mim? Três, dois, um. Tempo. Só botou sua rima, cê boa. Até porque você sabe que pra mim eu te estrago. Se o assunto é rima, eu acho que você tentou. Até porque esse assunto é ponte e hoje eu não me atrapalho. Falou cem por cento, só que eu tenho um argumento. Amigo, cê tá ligado? Que no trilho surfe eu trago. Até porque sabe, não ligo pra porcentagem. Pois eu já rimei no trem. Então já rimei por centavo. Ei, esse cara pra mim é um fraco. Até porque cê sabe que eu trago o veredito. Cê falou que agora é hora do sangue elabora. Então deixa que eu chego por momento favorito. Eu adoro a hora que o sangue vai escorrer. Até porque cê sabe que hoje tudo se fudeu. Já me avisaram que o sangue ia escorrer. E eu vim te avisar que o sangue não vai ser o meu. Sim, hoje o sangue não é o seu. Porque cê não vai ter sangue pra escorrer. Porque eu vou arrancar tudo depois de você morrer. Cê não tá entendendo que não tem como vencer. Você tava rimando dentro do vagão. Demorou, você tava rimando por centavo. Eu também já fui o metrô. Hoje eu sou o maquinista. Já rimei assim, hoje em dia eu tô sentado. Tá sentado por isso, tá estagnado. Até porque você sabe como eu tô desenvolvendo. Se você tá sentado, então você tá estagnado. Então para e respeita os menor que tá correndo. Você falou que você vai tirar o meu sangue. Demonstrou que no verso você não é cabuloso. Então pega meu sangue e divide pra sua gangue. Que até depois de morto eu continuo valioso. Eu respeito todos os menor que hoje estão correndo. Eles também me respeitam. Me vê como professor. Não tô estagnado. Eu tô só descansando. Eu tô assistindo. Ele é muito rápido, velho. Os argumentos dele são muito bons. Ele é rápido. Ele não trava de que são impecável. Ele vai construindo muito bem. A resposta que ele quer dizer. Meu Deus do céu, o cabo é bom, hein. Continua a corrida dentro do retrovisor. Tá entendendo? Eu tô assistindo da tela. Se eu tivesse era no Apple Pay. E é por isso que o Prado já matou você. Diferente da batalha. Diferente de todos que eu já matei. Retrovisor, só que aqui ninguém te avisou. Até porque você sabe como que eu sou do gueto. Realmente aqui eu me amarro. Você é um carro. O Rebampago McQueen, você tá obsoleto. Você falou que você era um professor. Só que nessa batalha, sabe, eu tô interpretando. Porque na minha TV eu vi o professor Aloprado. E o Prado é o professor que eu tô aloprando. Demorou, você se acha o Relampago McQueen. Só que o Prado te matou. Por isso você morreu. Eu tenho patrocínio da Dinoco. Tipo Carrasul. De novo, perdeu, me entendeu. O que que aconteceu? Morreu. Tá ligado que o Prado é uma parafau. Oi, eu sou o Bruce igual o Nemo. Pra você correndo, eu sou o Kachau. É, não. Até porque você sabe que é o Kachau. Só que rima o mal, mal. Por isso estamos no cu. Até como é que se fosse a trend do Tik Tok. Depois dessa não é Kachau. Depois dessa é Kabum. Até porque você sabe que aqui é comum. Até porque meu mano sabe que a rima é mecânica. Realmente você tem patrocínio da Dinoco. Quem te apoia é um louco. Você não tem aerodinâmica. Esse é o 3, 2, 1. Ah mano, eu achei ele muito melhor. Como funciona isso aqui? Comitir. Gostei muito do WL. Tá ligado? Gostei. E é vocês que definem quem ganha essa brincadeira toda? Se você... É isso que acabou, né? Não, pra mim mano. Pra mim WL. O WL foi bem melhor. Ele constrói muito bem. O cara é muito ágil, né? Muito rápido. A construção entrega. O que ele quer fala é muito foda. Muito bom. O Prado foi bem também. Foi. Mas eu acho que o WL é melhor. Também é ágil. Principalmente no terceiro. Comentem aí. Nossa. Comentem nos comentários. Eu quero saber o seu comentário. Deixa aí o seu comentário. Deixa a sua opinião, beleza? A minha WL. WL também. Também. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Bota aí pra nós. É inreagível. Vários. Três, dois, um. Tamo junto. É nóis e fui. Tchau. 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 Tchau.